Mercado de trabalho para 2015 e também pensando aí em 2016, né? Denise, mais uma vez aqui nós estamos com a Denise Guilhom, diretora da BRH Maranhão, aonde a gente vai falar sobre esse tema um pouco complicado, né? Dá frio na barriga. Dá frio na barriga. Vamos logo então para a primeira pergunta. Desde quando começou 2015, a gente escuta que o ano é difícil para o mercado de trabalho. Por quê? Primeiro vamos falar que a gente está em crise, mas nem todo mundo vive crise. A gente sabe que não é todo mundo que está vivendo desemprego, tem muita gente boa que está vendendo, mas a maior parte das empresas, sim, está vivendo um momento difícil porque a economia está difícil. Ano passado nós vimos toda uma crise de confiança do país, percebemos quanto que as pessoas e os empresários deixaram de investir, seguraram o dinheiro, mas o dinheiro ainda circula. E muita gente tem dinheiro aí guardado e não tem a confiança de investir. Isso tudo, com vários indicadores econômicos que foram se deteriorando ao longo do ano passado para cá, agora está refletindo no mercado de trabalho. A gente tem menos demanda, menos gente sendo contratada, menos posições de contratação. E o que está sendo contratado, as pessoas estão ganhando menos. Em resumo, Cíntia, se você está desempregado hoje, você acabou de receber uma carta de demissão, quando você for procurar uma próxima vaga, é importante que você saiba que talvez você não vai achar tão rápido uma vaga, por melhor que você seja, e que talvez você vai, sim, ganhar 15%, 20% a menos. Denise, no começo desse ano, no final do ano passado, no começo desse ano, ocorreu várias demissões aqui no nosso estado. Por que provocou? O que ocasionou? Em alguns casos, como foi uma grande multinacional que nós temos aqui, foi em relação a não justificar mais o investimento da empresa na região, pelo preço da energia, pelo chamado custo Brasil, e ao longo de dois, três anos, ela vem desmobilizando com muita responsabilidade a sua área. Profissionais muito competentes foram colocados à disposição no mercado do trabalho. Outras empresas multinacionais, outras de médio porte e menores, já começaram a sentir o reflexo dessa crise nas suas vendas. Então, não tem como sustentar a mesma quantidade de empregados se não está entrando a mesma quantidade de dinheiro. Então, assim, o lucro diminuiu, as receitas são menores e as despesas continuam. Folha de pagamento, Cíntia, continua sendo uma das grandes despesas das empresas. Então, as empresas, é como na nossa casa. Se a gente vive um momento de crise ou de aperto financeiro na nossa casa, a gente também começa a cortar despesas. E as empresas, elas precisam cortar despesas para sobreviver. Então, é por isso que está ocorrendo demissões. As empresas precisam cortar custos. Afeta que setor? Que tipo de profissional? Todos os setores são envolvidos. Mas, não dá para falar sobre especificamente um tipo de profissional que está mais ameaçado na crise. Quando eu falo de uma formação específica. Mas, seguramente, aquele profissional que é acomodado, que está acomodado, que está na zona de conforto, que não é tão versátil, que é muito especialista, que, às vezes, tem um salário muito alto e traz poucos resultados. Ou mesmo que tem um salário mediano e não é visto com bons olhos na organização por não ter um bom controle emocional, por não ter um senso de dono. Então, esse profissional, realmente, ele está ameaçado. Denise, essa crise, essa situação, ela continua no ano de 2016 ou a gente já pode sonhar com uma melhora? Bem, o que eu tenho acompanhado, o que eu tenho lido, o que eu tenho visto dos economistas, é que, sim, a gente ainda vai ter reflexos em 2016. Porque, novamente, essa crise, ela é da estrutura do nosso país. Não é fácil você ter esses índices que a gente tem agora, mais ou menos 6,2% de taxa de desocupação nas principais regiões metropolitanas e, no prazo de um ano, a gente virar o jogo e ter os mesmos índices que a gente teve há 12 anos atrás, há dois anos atrás. Então, assim, a lua de mel acabou, Cíntia. A lua de mel acabou. Choque de realidade. Choque de realidade. E não vai ser tão simples sair dessa situação. Até 2016, sim, a gente vai ter reflexos. Mas a gente pode fazer muita coisa a partir de agora, sabendo que o mercado, ele está mais restrito e que a gente tem que tomar atitudes. O grande tomada de decisão agora é, ok, e o que eu faço? O mercado está em crise e eu fico aqui quietinho, esperando, eu tomo decisões, eu tomo ações. E a pergunta é, e o que eu faço? Não é, internauta? Responde. Então, o que eu faço? Primeiro, mais uma vez, autoconhecimento. Aí eu vou dividir em dois blocos. Existem profissionais que já estão naquele momento, assim, péssimo, né? De estar numa transição de carreira involuntária porque foi demitido. E isso não é uma situação confortável, de maneira alguma. E por isso mesmo é um momento muito forte de decisão e que a pessoa tem que saber, ok, nesse momento, o que é que eu quero, então, fazer da minha vida profissional? Procurar um outro emprego? Bem, a gente está falando aqui que existem poucas vagas. Mas se você foi demitido, às vezes é uma grande oportunidade de você virar um empreendedor, um microempreendedor ou mudar de carreira ou fazer algo que você genuinamente sempre quis fazer. Então, autoconhecimento é fundamental. Mas ok, eu quero continuar na minha área, eu gosto do que eu faço, eu sou muito bom, eu investi muitos anos, eu sou reconhecido. Ok, então, se você tem isso como decisão, coloque, comece a fazer isso no seu currículo e comece a investir no seu network pra você poder novamente voltar ao mercado de trabalho. Agora tenha paciência, porque realmente o mercado de trabalho, ele está restrito. E nisso é fundamental as amizades. O network funciona muito bem, as indicações funcionam muito bem. pra quem está empregado, é bom colocar as barbas de molho e começar a se perguntar será que eu não sou o próximo da lista? Choque de realidade. Será que eu realmente estou dando o meu melhor? Será que eu estou com senso de dor na minha postura? Ou será que eu estou aquele profissional acomodado que eu falo assim, bem, eu não sou da área de vendas, por que eu tenho que vender? Por que eu tenho que trazer mais clientes pra minha empresa? Ah, eu não sou da área financeira, por que eu vou me preocupar em apagar as luzes ou desligar as torneiras? Então a gente está falando de senso de dono, a postura de dono é sempre estar vendo pra onde é que essa empresa está indo, tentar trazer também mais e mais oportunidades de ganho pra empresa, ou então de redução de despesas. Se é aquela pessoa que está o tempo inteiro participando e buscar ajudar o meu empregador. Porque o empregador não é um vilão, ele quer a mesma coisa que você, ele quer que a empresa cresça, e você quer que essa empresa cresça, porque você vai crescer junto. Se a empresa quebra, você quebra junto. Isso, exatamente. Então autoconhecimento e essa postura de senso de dono é muito importante pra pessoa continuar no mercado de trabalho, seja ela, esteja ela desempregada ou empregada. Obrigada pela entrevista. Obrigada a você, Cíntese. No próximo Emprego e Profissão, eu espero você.